Robert, você desenvolveu o seu método para ensinar inglês e hoje muitas escolas já estão utilizando essas técnicas. Qual que é a diferença do seu método para uma escola convencional? Speed English é o único curso na caixa, entre aspas, onde você tem todos os recursos de usar técnicas de memorização naturais. Ou seja, quando eu falo naturais, eu quero dizer que nós simulamos o processo que uma criança aprende um novo idioma. De fato, o Speed English é o único curso no mercado, único no mercado, que consegue ensinar entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Mas me dá um exemplo, como que você consegue ensinar 100 palavras por hora? A lateia, decorar é muito chato. O que fazemos no Speed English, você vai aprender a memorizar palavras. As técnicas que usamos chamam de técnica de ponte mental, técnica fonética de ponte mental, onde nós vinculamos a som da palavra com seu sentido no inglês. O resultado é que uma pessoa pode aprender realmente muito mais rápido. E para você ter uma ideia, nós fizemos isso com milhares de palavras, já demos o truque para memorizar cada palavra. Quando a pessoa faz, usualmente, faz as lições do Speed English, ela fala, caramba, eu não posso esperar para ver que técnica maluca Robert usou para memorizar a próxima lição. O que nós fizemos no Speed English? Pegamos as palavras mais frequentes, não qualquer palavra, as palavras mais frequentes, e ensinamos um processo de memorização para cada palavra. O resultado é que uma pessoa pode pegar um grupo de 100 palavras e memorizar essas palavras em apenas uma hora, uma coisa que é inigualável no mercado. Robert, na verdade, as novelas são histórias super empolgantes, não são? Isso que eu falei para você antes, nós imitamos o processo que as crianças aprendem em idiomas. Crianças gostam de histórias, não gostam? Por que todo mundo adora história? Não apenas crianças adoram histórias, sabe quem adora histórias? Os adultos. Esse é o motivo porque bilhões de dólares são gastos todos os anos nas indústrias dos filmes. Então, combinando scripts de novelas com a interpretação dos scripts, faz com que o aluno lembre muito mais. Desta vez, por um investimento pequeno, qualquer pessoa, nenhuma pessoa pode ter a desculpa para não falar inglês, porque tudo o que a pessoa precisa já está concentrado num único kit, onde ela, a família toda, pode economizar dinheiro, aprender inglês com diversão, aventura. É, sobretudo, uma rapidez inigualável. Agora, se você está em casa e você tentou aprender inglês todos esses anos, você não conseguiu, esta é a sua chance para aprender inglês. Gente, vocês já sabem o que fazer, né? Speed English é o jeito mais fácil de aprender inglês. Obrigado. E aí Tchau, tchau.